E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lúcio Neto, da disciplina de Geografia. Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Vocês estão lembrados do que a gente trabalhou na aula passada? Nós conversamos sobre a formação do território brasileiro. Hoje, a gente vai falar sobre a localização geográfica brasileira e suas paisagens. Afinal de contas, onde está localizado o Brasil? A gente vai ver agora uma sequência de mapas que vai mostrar a você onde o Brasil está localizado. Vamos ao primeiro mapa. Tem aqui para vocês um planisfério que ele vai mostrar a vocês onde está localizado o mapa com relação aos hemisférios do planeta Terra. Vamos ver. Temos aqui o planisfério, a linha do Equador e aqui nós temos o Brasil. O Brasil está, na sua maior parte, localizado abaixo da linha do Equador. Isso significa dizer que ele está no hemisfério sul. E está totalmente à esquerda do meridiano de Greenwich. Essa linha que corta o planeta ao meio de forma vertical. Então, isso significa dizer que o Brasil está também no hemisfério oeste. À esquerda, oeste. Vamos continuar. No próximo mapa, a gente tem as zonas climáticas da Terra. A partir daqui, a gente define os tipos de clima que predominam no nosso país. Como você vê aí no mapa, o Brasil está situado na zona intertropical do planeta, nessa parte mais vermelhinha do planeta, na parte mais central, próximo à linha do Equador. Por conta disso, os climas predominantes no Brasil são o clima equatorial, o clima tropical, que é o mais predominante, e o clima subtropical, que a gente encontra na parte sul do nosso país. Certo? Nós temos aqui, no próximo mapa, a extensão tanto latitudinal do Brasil e a sua extensão longitudinal. E também, nesse mapa, nós temos os pontos extremos. Vamos lá a cada um desses pontos. Primeiro, o ponto extremo norte. A gente tem a nascente do rio Ailã, no estado de Roraima, no extremo norte. No extremo sul, a gente tem o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. No extremo oeste do Brasil, a nascente do rio Moa, no estado do Acre. E o ponto extremo mais próximo de nós, aqui, o extremo leste, a ponta do Seixas, localizado no estado da Paraíba, em João Pessoa. Certo? Quais são as consequências da extensão latitudinal e longitudinal do Brasil? Primeiro, a diversidade de formações vegetais. Por conta dessa grande extensão territorial que o nosso país tem, nós temos várias formações vegetais diferenciadas dentro de um mesmo território. Certo? Outro ponto, a diversidade de tipos de clima. Eu já falei para vocês, três tipos de clima diferentes que a gente tem aqui no nosso país. Equatorial, tropical e subtropical. Mas a gente também tem outros tipos de clima em determinadas regiões, de acordo com a vegetação que ele tem, de acordo com a sua posição geográfica. Certo? Então a gente vai encontrar no Brasil outros tipos de clima, além desses três. e a consequência, uma das maiores que a gente tem, é a questão dos fusos horários. A gente vai ver no próximo mapa como são divididos os fusos horários aqui no Brasil. Vejam só. Para definir os fusos horários, primeiro a gente tem que saber o que é o fuso horário. Fuso horário é a diferença de horas que a gente tem em determinados locais do globo terrestre. A gente sabe que o nosso globo é uma circunferência e o Sol, ele não atinge todo o globo. Uma hora o globo está claro e do outro lado está escuro. E por conta do movimento de rotação que a Terra faz, a gente tem essa diferença de horários em determinados locais. O Brasil, por ser um país muito extenso, a gente vai ter quatro fusos horários. Um, oceânico, que atinge nossas ilhas, e três fusos horários continentais. O horário predominante no Brasil é o horário de Brasília, que está no primeiro fuso horário, na parte verde do mapa, que está três horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, que é onde a gente tem o horário principal, o meridiano zero. Depois a gente tem algumas regiões, alguns estados na região norte e na região centro-oeste, que estão uma hora atrasados em relação ao horário de Brasília. E a gente tem o estado do Acre e uma pequena parte da Amazonas com duas horas de atraso em relação ao horário de Brasília. Beleza? Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti